O Palácio Muriel ficava localizado na Cinelândia, onde hoje fica a Praça Mahatma Gandhi. Foi aqui na Cinelândia, no começo da Avenida Rio Branco, que foi construído o Palácio Muriel, com toda a sua plenitude arquitetônica. O objetivo na época do prefeito Pereira Passos era transformar o centro do Rio, avenidas e prédios inspirados na capital francesa. O Palácio Muriel foi uma edificação eclética, projetada por Marcelino Souza Guiar. Foi presidente da Comissão da Exposição do Brasil, em São Luís, enquanto se encontrava nos Estados Unidos. Foi projetado para ser o pavilhão do Brasil, em 1904, na Feira de São Luís. Na época de transição da arquitetura brasileira, ganhou o primeiro lugar o Palácio Muriel na modalidade arquitetura, medalha de ouro. Tudo sido muito elogiado por frequentadores e pela imprensa da época. Logo após a exposição dos Estados Unidos, foi desmontado, trazido para o Brasil, sendo remontado no centro do Rio. Foi inaugurado o Palácio Muriel em 1906, onde foi sede da Câmara dos Deputados, entre 1914 e 1922. O Palácio Muriel abrigou o Senado, entre 1925 a 1960. Inicialmente, o palácio era chamado de Pavilhão São Luís, ou de Palácio São Luís. Foi o barão do Rio Branco, sugerido por Joaquim Nabuco, a mudança do nome para o Palácio Muriel, em homenagem ao presidente americano James Muriel. Na década de 70, iniciou-se uma campanha para demolição, porque alegava-se que atrapalhava as obras do metrô do centro. Apesar de muitos protestos, e mesmo podendo ser facilmente remontado em outro local, o governo federal autorizou a demolição do Palácio Muriel em 1976. Parte do que restou com a demolição do Palácio Muriel, esculturas e ornamentos, foram leiloadas, e algumas delas estão no Senado Federal. Os leões do Palácio Muriel, uma parte foram para o Instituto Brenan, e a outra parte para a Fazenda São Geraldo. Você faz parte dessa história. Venha adquirir sua peça. Na empresa Quinta del Arte, você encontra uma escultura do Leão, do Palácio Muriel, 50% tamanho original. Empresa Quinta del Arte, localizada aqui no Alto da Boa Vista, na Mansão Firenze, um lugar lindíssimo, onde você encontra peças raríssimas, esculturas, chafarizes, para o seu jardim, a sua fazenda. Venha conferir. Música 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 Música